É verdade que bebês passam da hora? Nesse vídeo eu vou te explicar como isso é um engrandimento. Quem nunca ouviu essa história de alguma mãe, de alguma cabeleleira, de alguma manicure, de que o bebê passou da hora, ficou com sequelas, não teve vida depois? Gente, cada coisa, inclusive essa é uma justificativa de muitos partos de algum tempo atrás que eram cheios de intervenções e nunca ninguém parou para pensar que esse desfecho, será que foi porque o bebê de fato passou da hora ou porque foram feitas muitas intervenções e ninguém pensa que essas intervenções têm riscos para o bebê, para o nascimento e para a mãe. Então aqui nós vamos falar sobre como passar da hora é um grande mito, tá? Na verdade é uma causa de um desfecho ruim que tudo que acontece a gente coloca nele, entende? Então vamos entender o que é passar da hora. Existe um camponês francês que ensinou um obstetra francês que chama Michel Audin que fala sobre o nascimento ser como, ele compara o nascimento ser como uma fruta num pé, né? Que a gente sabe que num pé de uma árvore, por exemplo, num pé de uma macieira, nem todas as maçãs elas maduram no mesmo tempo. Um dia alguma porção madura, outra no outro dia e assim por diante. E a mesma coisa dos bebês. De todas as grávidas que existem no mundo, alguns bebês vão ter esse processo de amadurecimento pulmonar antes e alguns depois. Essa é a natureza, essa é a fisiologia. A gente sabe que qual que é a hora do bebê nascer? É quando ele está pronto para respirar aqui fora, para fazer xixi, para fazer cocô, para ter os reflexos, para buscar o seu alimento. E quando isso acontece, olha que interessante, o próprio cérebro do bebê manda o hormônio que faz as contrações do parto, o citocina, na corrente sanguínea da sua mãe. E é aí que o trabalho de parto acontece. Ou seja, você vai entrar em trabalho de parto, não é num dia qualquer, você vai entrar em trabalho de parto no dia que esse bebê estiver maduro. Algumas mulheres vão atingir, bebês vão atingir essa maturidade com 38, outros com 41, outros com 42, outros com 40. Enfim, a gente sabe que a maior probabilidade de amadurecimento do bebê é entre 39 e 41 semanas. Então, o que acontece, Laura, se o meu bebê passar desse tempo, das 41, das 42? É claro que, à medida que depois dessa fase, os riscos aumentam. Então, o risco aumenta de uma placenta ficar envelhecida e não ter o seu funcionamento pleno. Existe o risco do bebê ficar muito maior e ter um parto mais prejudicado, os movimentos mais prejudicados para nascer em relação à pelve. Acontece, por exemplo, de aumento de eliminação de mecônio, que é o cocôzinho do bebê, que não é uma indicação cesariana, mas é o aumento de um risco. Então, à medida que se passa de 41 semanas, os riscos aumentam. Então, é por isso que requer vigilância, muitas vezes internar para fazer uma indução, internar para acompanhar, ou se você decidir com a sua equipe não internar, mas, por exemplo, ter um acompanhamento de um obstetra ou de uma enfermeira obstetra ali perto, adalhando sempre o coraçãozinho. O que eu quero te dizer é que não existe isso de passar da hora. Existem bebês que vão um pouco adiante e, para isso, nós precisamos de cuidado. Não quer dizer que o útero, até aquele momento, prestou, serviu para manter a vida do bebê e, a partir dali, ele é um grande vilão e continuar ali seja um perigo. A gente sempre vai pesar risco e benefício para continuar e vai pensar qual que é a nossa circunstância. Eu tenho uma rede de apoio? Eu tenho uma rede que vai me assistir de forma segura? Se não é aquele momento da gente ir para o hospital, induzir o parto e, só no final de todos os casos, pensar numa cesariana. O que eu quero te dizer é que esse mito de passar do tempo, passar da hora, está muito relacionado a intervenções que se fazem no trabalho de parto, partos longos que, muitas vezes, são provocados por intervenções e, aí, a culpa do desfecho causado por muitas intervenções é porque passou da hora. É muito mais fácil colocar a culpa no bebê e na mulher, né? Já que a gente não tem como lutar contra isso, como falar, não, não foi assim, né? Então, isso é algo muito cultural. O que eu quero te dizer é que, por mais que o seu bebê vá mais além do que as semanas normalmente previsíveis aí no início do seu pré-natal, você tem a opção de continuar de forma segura e dissipar esse medo, esse mito de que o bebê passou da hora. Te espero nos próximos vídeos do meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui. Um beijo grande e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho